Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil Code Verônica Essa aqui é a parte 8 Provavelmente é a penúltima parte aqui da série, tá bom? Eu vou tentar adiantar ao máximo aqui várias coisas E já preparar todo o cenário pro vídeo final Que vai ser a parte 9 Eu não acho que vai passar disso, beleza? Eu espero que vocês gostem Se gostarem, deixem o like pra ajudar Compartilhem se possível que vocês ajudam demais o canal, tá bom? E comentem aí pra nós trocarmos uma ideia, certo? Vamos lá, vamos seguindo aqui Isso aqui eu guardo O Ink Ribbon, né? Eu vou levar a escopeta Lança granadas e essa vida E o peso de papel aqui também que nós vamos precisar Vamos lá Bom, aqui do lado, como eu disse, só vai ter Se eu me lembro bem O corpo pendurado, ele cai E os zumbis tentam cercar a gente, né? E não vai ter aquelas Mariposas, sei lá Bicho chato Não sei o que bicho é aquele Me fugiu o nome Mas enfim, vamos vazando aqui Meu áudio tá certinho O som do jogo também Perfeito Ah, não é aqui É onde tava cheio de zumbi É aqui pra cá Bom, aquilo que vocês viram no vídeo anterior O arquivo do Alfred falando que precisava pegar Os anéis lá Do negócio da família Ashford, né? É uma dica aqui Que o jogo já deixa pra gente Sim, a gente vai precisar Tá bom Deixa eu ir aqui Temos que pegar aquela válvula Que a Claire utilizou É aqui mesmo Bora Corre Perde zumbi, mano Cê é louco, velho Pronto Lembrava que tinha zumbi Mas não tanto assim, velho Caramba É... Pronto Recarreguei a 12 já Por isso que eu coloquei a 12 Que eu sabia que ia ter essa parte aqui, galera É bem mais fácil ela Do que ficar gastando lança-granadas Ó, temos a aranha Aranha gigante Aranha mãe Como vocês preferirem chamar ali embaixo Ó, um homem enorme Está com as mãos amarradas É... Um homem enorme Está Com as mãos amarradas Está preso aqui É, ficou meio esquisito essa tradução Mas enfim É o Nosferatu aqui Temos que dar um jeito de tirar o corpo dele daqui Isso é um painel de controle do guindaste Para operar É necessário que tenha Chave do guindaste Bora Vamos lá É... Opa É aqui Olha lá as armadilhas Opa Ele está aqui? Ferrou Pior que aqui não tem como escapar, né? Vou ter que matar, velho Pronto E não tinha muito que eu podia fazer Então se isso está aqui O Esker está aqui também, obviamente Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, aqui tem energia normal Parando para o tanque para eu trocar a água Ah, peraí Ué, mas não dá ainda? Peraí Só será possível drenar a água nas seguintes condições Um para limpar o tanque Dois para trocar a água Ok, deixa eu tentar de novo Não, não está ainda Então acho que por enquanto não dá ainda Parece ser algum tipo de painel de controle Eu lembro que eu tenho que tirar Essa água aqui Derruptor Ah, sim, pessoal Vou ter que pegar o extintor lá Para... Tá, tá Eu tenho que ir lá pegar o extintor Beleza Ó, tem um item lá que eu vou precisar Vou ir pegar o... O extintor Oh, meu Deus, de novo Opa É chato, viu? Como é chato, meu Deus Acho que aqui vai ter Hunter Se eu me lembro bem É, tá vindo já Meu Deus Cara, que filho da mãe Ele conseguiu me acertar ainda Ainda precisa dar uns tiros a mais nele Pronto Acho que só era um só Nossa, que bicho ridículo Meu Deus Vamos lá Calma Cara, escuridão total Ok, vamos lá Ok, vamos lá E a Claire E a Claire E a Claire E a Claire A Claire está bem aqui Olha lá Essa é a Claire Ela está desmaiada dentro deste casulo Preciso de alguma ferramenta para tirá-la deste lugar Bom, é aqui que a gente vai ter o reencontro dos irmãos Só que eu não vou soltar a Claire ainda, tá bom? Tem algumas coisinhas para fazer primeiro Ah, sim Essa porta aqui não abre mesmo Verdade Tem que resolver as tretas ali com o extintor Depois eu venho para cá Uma pintura de gêmeos com seus pais Existem três cavidades abertas Uma fica no dedo do menino Outra fica na orelha de um homem E outra no peito de uma menina São as três coisas que eu vou precisar Essa porta aqui não tem como vir com o Chris agora E aqui está a faca Aqui, ó Só que como eu disse, eu não vou soltar ela ainda, né? Por sinal, se fizeram um remake desse jogo aqui Eu queria que eles mudassem a maneira como a Claire é encontrada, né? Ficou meio que... Sei lá, para mim parece que ficou muito jogada ela simplesmente ali Porque sim, poderia estar em um lugar mais específico e tudo Eu entendo que é um jogo antigo e tudo, né? Então, numa possível versão remake do jogo Tem como melhorar isso, né? Fazer mais sentido Aqui tem snubi que eu lembro Ou não? Aí, eu lembro, ó Sabia? Acabou? Meu Deus Só um headshot Isso não é usado há muito tempo Vou pegar isso aqui também Vou combinar Isso Munição de pistola Ink e Ribbon É aqui que liga a energia, né? Vamos ligar aqui Ah, mas eu tenho que usar a válvula primeiro? Isso Aí vem pra cá Aí, aqui, ó Pronto Pronto Ó, bastante erva aqui Fazer umas combinações aqui Tem que organizar bastante aqui Que eu tenho umas coisinhas pra fazer ainda Tudo isso antes de soltar a Claire, né? Tá tudo certo aqui Ah, eu tenho um combo aqui Aqui vem pra cima Não tem mais nada, não? Vou pegar a munição Vou pegar a munição de 12 aqui Ah, esses 30 eu vou deixar guardado separado Das munição normal que eu tenho Perfeito É, acho que por enquanto é isso Vamos lá Vamos aqui Ó, muito parecido com O Resident Evil 1, né? Essa salinha aqui Vou pegar a munição de 12 A de pistola não precisa, não Ah, deixa eu ver isso aqui Tá, isso aqui eu vou ter que ter uma porta depois Pra trancar aqui Esse lado Ou é do outro lado Não lembro agora Enfim Uma mulher retirando água Ah, sim Pra quem quiser o mapa do local É só empurrar isso aqui, tá? Até aquela rachadura ali Eu vou pegar Mas é mais pra mostrar mesmo Ué? Não era só isso? Levar até a rachadura? Ah Pronto Mapa do laboratório da Antártida Roupa protetora E bom, isso daqui a gente não consegue pegar agora Essas duas aqui Essas duas joias aí Vamos ter que deixar aí Por enquanto Então vamos pra cá Mapa do laboratório da Antártida E pega isso aqui rapidinho Asa de inseto Corre pra cá Ai Corre Meu Deus Ó, o que aconteceu aqui Aqui é onde o Alfred se arrastou Antes de morrer Vamos lá Ó, o Chris tá com medo Coração acelerado Peraí Aqui, deixa eu ver Ó, um arquivo Ó, relatório da pesquisa sobre o vírus O trabalho continua com o vírus Teverônica Na qual eu extraí da formiga rainha Quanto mais pesquiso, fico mais impressionada com o potencial que este vírus tem Finalmente, implantei este vírus em meu próprio corpo e descobri como utilizar o seu poder Evitarei cometer o erro que cometi com o meu pai Vou suprimir a atividade do vírus com uma temperatura muito baixa De forma que minhas células mudem lentamente Meus cálculos indicam que vai levar 15 anos até que meu corpo ganhe imunidade e consiga coexistir com o vírus Até lá não tenho escolhas se não confiar na cápsula na qual estarei A inábil, mas leal formiga soldado, que é meu irmão Para obter o poder ilimitado, terei que correr alguns riscos Quando acordar, serei a rainha E o vírus Teverônica será liberado em todo o mundo por meus filhos Cada criatura no mundo vai existir para me servir A partir de então, o mundo irá atingir o ecossistema perfeito Assim como um formigueiro, mas de uma escala muito maior Alexia Ashford Aí, ó, ela já tinha um plano global aí Também bizarro, né? Não é muito diferente do Esker também fazendo seus planos no 5 Aqui não tem mais nada É aqui, ó Ó, tem alguma coisa escrita nisso Ó, como os gêmeos, eu e a Alexa somos dois lados de uma moeda O desenho está esculpido por cima do nome de Alexia Aí tá aqui, ó Coração, coração pra baixo Dois asas ali e o coroa Eu não manjo desse negócio de copas nem nada do tipo, tá, galera? Então eu não sei o nome certinho Essas coisas aqui Ó, há um botão com um desenho A deseja apertar o botão Eu vou pôr não Só pra explicar o contexto A dica é isso daqui, né? Que é dois lados da... Da mesma moeda, né? Já que os dois são gêmeos e tudo, né? Então seria o quê? Ó, vamos lá A gente tem que meio que descobrir aqui A ordem Aí o jogo meio que dá a dica aqui Tudo pra gente ir investigando aqui, né? Ó, pra segurar documentos pra que não se espalhe Não consigo descobrir o significado dos desenhos da parte inferior e superior Mas isso parece ter uma relação com a umbrela Eu só lembro da ordem, galera Que é assim É esses dois asas aqui Eu vou chamar de A, tá bom? Coroa Depois é o coração Depois é o coração Depois é o coração Cadê? Acho que é o coração de ponta pra baixo Se eu me lembro bem É isso mesmo, ó É dois asas Coroa Coração E o coração de ponta pra cima, no caso, né? Então vamos lá, ó Ó, dois asas Coroa Coração E o coração de ponta pra cima Você viu? Já que são dois lados da mesma moeda Então é só ir virando pra direita, ó Parece que algo pode ser colocado aqui Aí é só colocar aqui o peso de papel Ela colocou o corpo do irmão ali Ó, ele já está morto Aí nós pegamos aqui O anel Aí remove aqui Pronto, a parte metálica foi removida do objeto Joia de Alford Vamos lá Eu não lembro o que tem do outro lado, mas vou lá Mas se eu não me engano, não é obrigatório ir pro outro lado, né? Vou mais por curiosidade Acho que eu não lembro mesmo, quero ver o que que é Ó, tem vida aqui, ó Eu uso uma na volta, ou uso aqui, não sei Vou ver Eu lembro que vai ter uns zumbis aqui Vai lá Dá pra acertar aquele ali, ok? Uma lâmpada a álcool de estilo bem antigo Ainda resta um pouco de álcool dentro, ok? Aqui, ó Um file Relatório de pesquisa sobre a formiga rainha Após descobrir traços de um antigo vírus nos genes de uma formiga rainha Me concentrei nas pesquisas sobre as formigas O ecossistema de algumas formigas parece ser ideal para mim Há uma formiga rainha em cada formigueiro As formigas soldados e operárias são escravas da rainha Elas dedicam suas vidas a ela A morte da rainha significa o fim para todo formigueiro No entanto, as formigas soldados e operárias podem ser facilmente repostas Contanto que a rainha esteja viva Essa é exatamente a mesma relação entre eu e as massas ignorantes Eu consegui criar um vírus ideal implantando o gene da formiga rainha no vírus mãe E o Spencer descobriu Eu usei o inútil do meu pai como cobaia No entanto, como era de se esperar, o vírus causou uma rápida mudança em suas células Desencadeando a completa destruição das células Do seu cérebro e do seu corpo Além disso, um tipo especial de gás venenoso foi criado dentro do seu corpo Sob a qual uma erva azul não faz nenhum efeito Devido a isso, eu criei um antídoto em caso de emergência Então eu guardei no depósito de armas e compostos químicos no segundo andar do subsolo Guardem bem a informação aqui Ela falou que está no depósito de armas e compostos químicos Como a Claire foi envenenada na batalha contra o Nosferatu Eu vou ter que buscar esse antídoto aí Olha lá Eu decidi chamar este vírus de potencial inimaginável de ter Verônica Quando descobriram o funcionamento e utilização do poder deste vírus maravilhoso Minha grande pesquisa finalmente será completa Lore, galera, Lore O que mais tem aí nos re-antigos é isso Não que o 7 e o 8 não tenham, né Mas comparado aos antigos eles tem bem mais E o próprio R4 Remake fez bastante isso também Ai Corre Isso Pronto Foi todo mundo, beleza Nossa, peguei um negócio escondido aqui Eu nem vi que tinha isso aqui, velho Apertei por apertar Eu vi a outra aqui, mas Enfim Bom, aqui não tem mais nada É só esse file Bom, que bom que eu vim aqui porque tinha um file importante, né A chefe da família Ashford, Verônica Foi bom ter vindo pra cá no fim das contas Nem lembrava desse file aí Estamos aqui com 25 minutos, um tempo bom até Que eu vá dar daqui Vou usar uma vida Bom, vamos voltar Aqueles dois eu não posso pegar ainda, então nem adianta mexer Sala de save é o extintor agora Ah Ah, peraí Eu vou guardar isso aqui, que isso aqui não vai me servir por agora Isso aqui também não Não, na real É Vai ou não vai, vai Vou deixar em meio termo aqui por enquanto E pegar o extintor Que é aquele extintor, galera Que eu deixei lá no começo do jogo Que eu peguei e eu trouxe com a Claire E deixei guardado Tá aqui, ó Agora ele vai ser útil É meio que Facilita ter ele aqui Do que eu ter que buscar um Que tá em outro canto Pra depois pegar e apagar o fogo lá do depósito, né Então, nossa Como facilita ter isso aqui Isso que eu acho genial do Verônica Agora que tá com energia Agora tá piscando as coisas aqui Eu consigo pegar, ó Tem uma na água Uma na frente ali Vamos ver Ó, tem essa aqui Casa Deixa eu ver se tem mais algum aqui Não? Tá, tem uma na água Deixa eu catar lá Mas foi engano meu? Será que não tinha mais nenhuma? Eu tô moscando Tá, acho que só era essa Piscando aqui em cima E eu tô moscando, né Fui feito de bobo Pela minha visão maluca aqui Pô, eu sei que falta mais duas ainda, né Deixa eu ver Ah, tá ali no cantinho Eu não tava doido Sei lá A outra não tá aqui Então é só depois que eu pego mesmo Senão eu já teria achado já Ó, tem uma erva aqui Se eu precisar, ó Tem essa aqui também Isso aqui eu vi por acaso, né A tela do jogo é meio Porrada e tudo Eu apertei por apertar ali na dúvida Pra ver o que era Tá, deixa eu ver Só voltar pra guardar essas duas aqui Essa parte final não tem jeito É muito vai e vem Agora se o cara tiver com munição infinita Ele faz no instante, né Levar a erva normal, vai Não, não Vou levar uma erva azul Eu não sei se eu me enveneno e tudo, né Se é hunter muito troll Não, aqui não 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 Apertei sem querer Vamos lá Complicado é desfiado Desfiado os negócios, né Mas vamos ver Isso... Deu Uh, quase me viu Quase me viu Aí eu coloco aqui, ó Tá Vou só subir aqui Tá, mano Eu realmente não lembro O que tem que fazer aqui, véi Esse negócio envolvendo a válvula Eu não lembro mesmo Será que eu vou ter que combinar alguma coisa aqui? Uma válvula? Bom, vamos descer? Deixa eu pegar as coisas lá embaixo, véi Porque aqui, pelo que eu lembro Não tem uma máquina Nem nada do tipo Pra Mexer nesse extintor, véi Nesse extintor, não Nessa válvula Tudo congelado pra lá Ó, há um monte de produtos químicos aqui Queria saber de que forma eles foram usados, né Aí, se eu não me engano Vai tá por aqui o antídoto pra Claire Aqui a Magnum Ela vai ser muito útil, galera Muito mesmo Ó, não há mais nada aqui Vistas estão aliados Qual eles iam usar Eu lembro que eu vi escar a Claire também Bom, aí aqui eu vou usar o isqueiro Pô, só munição de pistola, véi Bom, deixa eu pegar, vai Pô, só munição de pistola Por enquanto eu não consigo utilizar ali a A parada de emergência, né Deixa eu descobrir o porquê Vou ter que dar uma volta aqui Será que eu tenho que mexer na máquina Lá trocar de novo o negócio? Eu realmente não lembro Nossa, não tô lembrando Aí, deixa eu passar aqui Deixa eu dar uma vasculhada aqui Vou entrar aqui Mas acho que a máquina Quebrou aqui, véi O que é, meu amigão? Aí, ó Não tava doido A máquina quebrou Hum, e agora? Não, isso aqui não Bom, vamos pegar o brinco do O Alexander Bom, depois eu descubro Isso Opa Tá subindo aqui Isso é um painel de controle Do guindaste Vamos ver Para operar Não é necessário Ah, sim Falta ter a chave do guindaste Eu não tenho É, se eu não me engano Ela tá ali dentro Ali, mas Ai, cara Que droga, viu Zoado, mano Na outra porta Eu matei um zumbi só Então não é Na outra ali do meio Aquela ali no caso Eu estaria voltando Então, né Eu não sei realmente Ah, sim Bom, só com o Pris Não tem mais nada E se não Eu vou ter que ir Pra Clara ali, né Vamos ver Ok, deixa eu guardar Essa munição aqui Tá, mas se eu rodar A válvula aqui de novo Ele tira? Deixa eu ver Não, nem dá Pra rodar de novo Tá, aqui Isso é energia normal Aqui desativa É, eu não Eu não vou Lembrar da válvula Por agora Não tô conseguindo, né Senão eu já teria Conseguido fazer alguma coisa Bom Vamos ao que interessa, pessoal Vamos lá ajudar a Clara Acho que eu vou pegar Aquela outra faca lá mesmo E pronto, né Não tenho munição de Magnum Até agora eu não achei Eu jurava que nessa parte Eu teria pelo menos Um pouquinho de munição de Magnum Bom, em todo caso Vamos lá Ah, já sei Por que eu não tenho munição Peraí Lembrei Que bom que eu lembrei Tá bom que eu já pego E já faço Isso de uma vez Pra não precisar fazer depois Eu me lembro bem É retirando o vermelho Aqui Ou é o azul Bom, deixa eu tirar aqui Aí o jogo pega Aí ele vai abrir Uma passagem aqui Isso, é o na direita É esse mesmo Tem que pegar depois Desativando a energia Isso aqui Agora deixa eu ir Do lado azul Ah, aqui Pô, eu lembrava Que tinha algo errado Nossa, ainda bem Que minha memória Me ajudou Pronto, galera Agora sim Então vamos lá Não é pra Clara ainda Nossa, ainda bem Que eu lembrei Que tinha munição de Magnum E tinha alguma coisa Aqui, velho Opa Apertei errado Vamos lá Tá, vamos primeiro Pegar a chave Da chave Vamos lá Pro Alexander Aí depois do Alexander Eu vou pegar Vou pegar o brinco dele Eu vou vazar Aí depois sim Vamos pra Clara Jantando todo o processo Aqui Vamos lá 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 Pronto. Agora vai dar. Eu vou equipar lança-granadas. A chave do guindaste. Agora sim, pessoal. Eu matei ele rápido, que ele envenena, né? Como podem ver, é um hunter roxo. Primeira vez eu levei um puta susto com esse bicho aí. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia a parada é outra, velho. Bora. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas se eu não me engano, esse aí é o último hunter do jogo. Eu não acho que vai aparecer mais. Que envenena ainda, cara. Que jogo troll, velho. Quem pode ter feito isso? Alexia That is how I dispose of insignificant bugs Said the spider to the fly How do you wish to die? This is just running, guys It's not obligatory to kill this boss It's just taking the brinco of Alexander and escape Pronto Deu certo Vou examinar aqui Pronto Vocês podem ver que as armadilhas do Wesker até sumiu Já não vai ter mais essa parte Outra coisa, essa cena da Alexia aparecendo Ela é muito opcional O que eu quero dizer? Se eu tivesse Feito isso depois de ter ajudado a Claire Assim que eu ajudar a Claire Vou ter que vir pegar o antídoto pra ela Depois eu volto pra ela E pronto, vai rolar as coisas Eu vou ter que jogar com ela Então se eu voltasse aqui depois que rola as tretas ali Não teria a Alexia falando aqui Teria só a aranha pulando mesmo, entendeu? Então Eu acho bem mais interessante ela aparecendo e falando aquilo dali, né? De como queres morrer e tudo O negócio da aranha ali pra formiga Muito doido Eu acho melhor assim mesmo Dela aparecendo que dá Mais ceninha pro jogo Que eu acho mais bacana A joia do Alexander Vamos lá E se eu me lembro bem Se eu deixasse pra fazer isso depois também Ia ter as armadilhas do Wesker atrapalhando ainda, né? Quando eu fosse pegar o antídoto pra Claire Então de qualquer forma foi bom eu fazer isso logo Tá, já dei uma boa adiantada aqui, viu gente? Uma boa adiantada mesmo Deixa eu ver quanto tempo de vídeo É, realmente Esse vídeo aqui vai ser o penúltimo Tá tudo saindo como eu planejei aqui Vamos ver onde é que tá o negócio Tá o negócio da válvula que eu me atrapalhei um pouco Senão tinha sido bem mais rápido, velho Bora Ah, não, não, não Pera aí, galera Vou voltar aqui Foi mal Agora que eu reparei ele e traduziu até o aviso da porta Legal, mano Galera, o negócio é o seguinte Salvem o jogo aqui Porque Depois que falar lá com a Claire e tudo Não vai ter tempo de vir salvar não Já que ela tá envenenada, né? Se eu não me engano Acho que não dá tempo pra isso Eu vou fazer um save no número 2 aqui, né? Aí se der algum problema Eu morrer com ela de forma acidental Pelo menos já volta daqui Aí eu só dou um corte no vídeo, né? Mas eu acho que não vai acontecer nada É só eu tomar cuidado Vamos lá Vamos levar as coisas aqui Aquela aranha gigante Se vocês matam ela Acho que no Play 4 e Xbox Vocês ganham um troféu e conquista, né? Então Vejam isso depois se alguém estiver jogando no Play 4 É só fazer um save separado e Matar ela Ó, já põe aqui essas duas Pra já adiantar as coisas Vocês me digam Alguém sabia dessa aí Do negócio da Alexia? Que ela não aparece se for depois? Tem que ser antes? Fica aí a curiosidade pra vocês aí Bora Vamos tirar a Claire E depois ir pegar o antídoto pra ela Claire Cris I missed you so much I know But we have to get out of here Not yet We have to find Steve Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me But then a monster attacked us and we got separated So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it Claire? What's wrong? I think I think I've been poisoned Just hold on I'll be right back O jogo mostra aqui Onde é que tá Que bom É só descer lá no depósito, né? Não tem segredo não Só não lembro se vem Hunter no meio do caminho Mas acho que não Olha lá Não tem armadilha O caminho tá bem tranquilo agora Eita Ah, que droga Não deu pra atirar nos dois Morre aí, vai Nossa, tá vivo ainda? Caramba Pronto Só bota esses zumbis aqui Só pra atrapalhar a gente, né? E conseguiram, né? Me pegaram de surpresa aqui Viram? Easy Se eu não tivesse sido envenenado contra o Nosferatu Ia direto, né? Eu não ia nem precisar vir aqui Clare Clare, eu vou cuidar de você agora. Você se sente melhor? Obrigado a você. É assim como um grande irmão, hein? Você sempre está procurando para sua pequena irmã. É Alexia! Alexia? Tem realmente um Alexia? É quase tempo, vocês irmãs genéticamente inferiores irmãs. Depois dela! Você pode saber onde Steve é. Vamos lá. Chris! Pobre Steve, viu? Nossa, situação que eu fiquei com a Claire. Meu Deus. Meu Deus, cara. Deixa eu pegar a munição de pistola aqui. Gente, aqui uma parada muito importante que eu vou falar pra vocês aqui agora. Não peguem armas fortes com a Claire. Não deixem armas com ela aqui. Que tipo, nessa parte, além de não ter como salvar... Que a gente vai ter que passar nela sem morrer, praticamente. Além de não ter como salvar, ainda por cima... Corre o risco de tomar um softlock no fim do jogo. Se vocês deixam armas fortes com a Claire, a gente não volta a jogar com ela. Vou contar uma rápida história pra vocês. Quando eu joguei no Playstation 2 esse jogo... Eu peguei e deixei a AK-47 com a Claire. Eu era inocente, eu não sabia. Aí quando eu vi que não tinha como voltar pra pegar a arma... A arma ficou com ela, já era. E eu não consegui zerar o jogo por causa disso. Que eu não tinha bala suficiente com as outras armas e tudo, né? Então foi impossível. Então é uma história que eu guardo, assim, com muito... É, como eu vou dizer, rancor, né? Uma raiva, um ódio, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu não me perdoa até hoje por ter feito essa cagada, né? Então, cuidado. Cuidado nessa parte aqui. Levem só a pistola dela que tá ótimo já. Vou destrancar isso aqui. Aí, ó. Munição pra ele, ó. Tem que tomar muito cuidado aqui mesmo, viu? Vou guardar isso. Tem mais munição de pistola ou só é isso mesmo? Deixa eu ver. 85, 68... Ah, tá. Tem essas daqui. Então é só eu pegar essa aqui que eu deixei separado pra ela, ó. Pronto. Já tá mais do que o suficiente que ela precisa aqui, né? Agora para... Opa, peraí. Eu vou deixar isso para o Chris aí, viu? O jogo não deixa porque, obviamente, é coisa dele. Aqui, geralmente, eu levo três vidas, né? Vou levar, então... Deixa eu ver quantos sprays ainda tem. Um no meu inventário. Dois aqui. Três. Quatro. Tá, tem quatro sprays. Eu vou levar dois com a Claire. E as ervas eu vou deixar aqui para combinar depois. Pronto. Ah, sim. Guardar a balestra, né? A balestra vai ser útil para o Chris. Aí, se eu quiser, eu posso utilizar a Metran, que é aquelas duas armas da Claire à vontade, né? Essas duas aqui. E agora, todas as armas praticamente vão ficar na mão do Chris. Como eu disse, deixem a pistola com ela, que é mais do que o suficiente. Vocês não vão precisar mais do que isso. Eu garanto para vocês que não vão. E vida com três aqui já é o suficiente também, porque vamos ter que correr do Steve, né? Então, é. Tá ótimo. Eu vou tentar correr aqui, mas não sei se vai dar certo. Tá, aqui deu certo. Eu vou correr também, mas não sei se vai dar certo. É, não deu. Opa, é aqui só. Pentáculo da Alexia. É, eu falei, é mais do que o suficiente. A pistola dela é forte. E eu nem estou usando pistola com o Chris. O que é isso? Bom, aqui é fácil. Vamos ter que resolver umas paradas aqui. Ai, opa. Entrei sem querer. Não era para entrar. Deixa eu matar esses zumbis para não ficar me atrapalhando aqui. Morre, meu amigão. Pronto. Ah, se não me engano, tem que pegar aquele negócio ali, velho. Ó, arquivos de segurança. A informação mais secreta da família Ashford está contida nesse laboratório. Por motivo de segurança, instalei um mecanismo de autodestruição na sala de controle. E programei um código de detonação operado por um computador. Se o código for usado, todas as portas serão destrancadas para facilitar a rota de fuga. Se o elevador que leva diretamente ao hangar for usado, será possível escapar do laboratório em pouquíssimo tempo. Lembre-se que eu usei o nome dos meus gloriosos ancestrais como código de ativação. Virtude para os Ashford's. Alexander Ashford. Ou seja, o código do jogo é o nome do título do jogo. Vou de Verônica. Pode ser uma alça. Deseja gerar a alça? Sim. Aqui rola um problema agora, né? Eu tenho que fazer esse negócio ser esmagado e pegar. Pra que tenha um risco de morrer aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que eu faço isso. Aí, ó. Aí eu vou e coloco bem aqui, ó. Pronto. Cartão emergencial. E pronto. É isso, galera. Tem que ser muito rápido, né? Não morre ali. Não pode correr e dar essa paradinha assim, ó. Vamos supor. Vocês viram que eu corri e já fui segurando a seta, ó. Eu corro e já vou virando pro lado. Se vocês correm, parar de correr e andar um segundo, não vai dar tempo. Tem que já correr virando a seta ali, entendeu? É aqui. Vou ativar. Aí, foi fechado, ó. A Claire tá presa. A partir daqui não tem mais volta. E é por isso que eu trouxe, né? Eu trouxe, né? Três vidas. Porque eu acredito que vai dar, né? Porque a última vez que eu joguei esse jogo, que eu utilizei três também. Bom, vamos até o Steve. Steve? Oh. Claire. Não, eu não posso fazer isso. Quem fez isso para você? Essa pessoa louca me disse que ela ia fazer o mesmo experimento sobre mim que ela fez sobre o seu pai. Ela é completamente... Insane. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Claire. Eu posso... Brio. Claire. Me ajudá. Claire. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É o poder! 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 Você vem comigo! É o poder! Wesker! Go! Cris! Você é um dos meus melhores homens! Eu vou deixar você lidar com isso! Tá, galera! O esquema aqui é o seguinte! A gente não pode deixar a Alexia chegar perto! Chegou perto é hit kill! Então é magnum e seis tiros pra ela cair, se eu não me engano! É seis ou é cinco, mas vamos lá! Filha da mãe! Pronto! Eram cinco tiros, tá? Eu lembrava que eram seis, mas... Ok! Ela cai e o Wesker fugiu, né? Vocês viram que ele não aguentou contra ela! Aí é só pegar aqui, ó... É... O que ela derrubou quando ela se transformou! Aí vamos lá! Ó... Examinar! Vamos ver! Colocar aqui... Colocar aqui... Pronto! Já liberei a passagem! Agora eu vou voltar pra gravar o jogo pra terminar o vídeo, né? Aí vocês vão ter uma surpresinha aqui, ó... Obviamente! A vilã não podia ser derrotada tão fácil! Entenderam agora porque que eu queria magnum... Com munição por precaução! Que eu lembrava que... Ia ter que lutar contra ela, né? E eu precisava dessa magnum pra derrubar ela mais rápido! E eu não lembrava que ela dava essa cuspida de ácido na gente! Nossa, que bicha zoada, véi! Eu nunca morri pra ela nessa parte, mas eu já vi uma galera morrendo! Então muita gente enfrenta ela sem saber que não é pra deixar ela chegar perto! Ela acaba morrendo! Cadê? Só tinha isso de munição mesmo? Ah, não! Tem aqui, ó! Ah! Com a magna eu vou guardar por enquanto, né? Ah, deixa eu ver... A faca, obviamente, eu não vou usar! A erva azul fica aqui! Isso, vem pra cá! Por último, o save game aqui pra terminar! Vou me curar! Vou me curar aqui! O próximo vídeo... Tá tudo certo! Tá! Galera, é isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado pra quem assistiu até aqui! Tivemos aí o reencontro de irmãos, o reencontro de Claire e Steve também! Mas, infelizmente, não deu nada certo pro Steve, né? O destino não foi justo com ele! E tivemos aí treta de Wesker versus Alexia! O próximo vídeo é o último! Conto com o apoio de todos! E até a próxima, gente! Valeu e tchau, tchau!